Sejam bem-vindos ao canal. Gabi Martins vive romance com influenciador há quase três meses, diz colunista. Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Gabi Martins estaria se relacionando com Vitorigo desde maio. Gabi Martins engatou romance com o influenciador digital Vitorigo, ex-noivo de Stefani Matos. Os dois estão vivendo um affair desde há quase três meses, segundo a colunista Fábio Oliveira, do In Off. Desde que terminou o noivado com Thierry, Gabi não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Apontada como affair do jogador Vinícius Júnior, com quem ligou romance, Gabi conheceu Vitorigo através de amigos em comum, e por enquanto, a relação ainda não evoluiu para um namoro. No último dia 20, eles deixaram a festa da MC Mirella juntos. Nas redes sociais, as trocas de mensagens e curtidas entre Gabi e Vitorigo estão cada vez mais frequentes. A cantora chegou a elogiar o empresário em uma das fotos dele. Lindo, escreveu a mineira. E ele logo reagiu ao comentário. Você respondeu o rapaz, que ainda usou um emoji apaixonado. Vitorigo se preparava para o altar com Stefani Matos. O relacionamento, porém, chegou ao afim após atitudes controversas dela em A Fazenda 13. Gabi Martins esclarece relação com José Loreto. Em maio, Gabi Martins abriu o jogo sua relação com José Loreto, após se desentender brevemente com o ator na web. A IBBB afirmou que não tem nada sério com o ator, e também compreendeu que o galã não queria expor a vida pessoal para o público. Por isso negou a ficada de antemão. Ele é uma pessoa maravilhosa. Acho que ele só não queria expor naquele momento. Somos amigos e vida que segue. Estamos solteiros e não temos nada, um com o outro. Estou solteira, aproveitando, curtindo e focada 100% no meu trabalho. Acho que o mundo é um pouco machista. As pessoas não estão acostumadas com mulheres solteiras que são independentes, que acabam às vezes, divulgando sem querer uma pessoa que fica, declarou. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.